Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Galera, nós estamos aqui nesse jogo legal em um acampamento, cara Olha pra você ver, as férias chegou e tá começando um grande acampamento Ó, tem pessoas aqui Vamos negociar, deixa eu ver se dá pra negociar com o cara aqui, mano Tô querendo pegar algumas coisas aqui diferentes, tá ligado? Porque eu acho que, se eu acho que eu não vou ser vilão, não Pular, não vou pular dentro da fogueira Ó, aqui tem várias skins que dá pra comprar, mas eu tô sem dinheiro E várias acessórios aqui também, né? Várias coisas Tem o Fred Gruggen, mas eu não quero nada de você, mano Vamos começar logo essa partida Zero, zero, cara É o boneco do mal! Não vai ser eu, não, eu queria ser, cara Eu queria ser o assassino que fala Eu queria ser o cara que persegue as pessoas, mas não foi não, mano Vamos sair vazados aqui Deixa eu sair daqui Ai, ai, ai Deixa eu... Ai, dá pra entrar nessa cabine? Dá pra entrar aqui, olha, se esconder, olha Ninguém me vê Ah, mas dá pra ver sim, cara Vou querer ficar aqui, não Eu quero fugir, mano Espero que ninguém me pegue Por enquanto Hoje nós temos que fugir do Tchoto O boneco do mal Deixa eu ver que área é essa aí Que lugar é esse, cara? É só uma salinha só qualquer Ah, me pegou! Eu mal comecei a jogar Ah, não acredito Ah, alguém me salvou Alguém me salvou Valeu, menina Valeu Obrigado Tinha alguém de bom coração aqui Eu tô com o braço machucado ainda, gente Tá tenso, cara Deixa eu tentar subir lá por cima Eu fiquei tenso Eu fui seguir as pessoas E acabou que eu fui em cima certinho do Tchoto, mano Tem que ficar ligeiro, galera O Tchoto aqui é muito espertinho Ai, vamos passar aqui no cantinho Deixa eu ver se dá pra passar Ai, ai, não dá Passou, passou Beleza Ó, eu acho que eu vou ficar por aqui Porque eu quero sobreviver, cara Vamos lá Só que daqui de cima também não dá pra me ver ninguém Não tem nenhuma saída por aqui, olha Se tiver só uma passagem, alguma coisa Ah, tem uma passagem ali, olha Passar no cantinho aqui Eu acho que aquilo ali é uma passagem, gente Eu acho que é assim, quer ver? Beleza Entrei Opa Levei um susto Achei que era o Tchoto que tava aqui, cara As pessoas estão se escondendo aqui Achei algumas amigas aqui Ah, ela tem um pet nas costas dela Parece um ovo com um pintinho nascendo Legal, gostei Vai arriscar? O problema é tentar sair aqui, ó Ah, beleza Meu Deus do céu Agora tem que fugir Preciso de ajuda Preciso de ajuda Deixa eu ver se tem algum lugar lá Legal Ah, o cara pulou ali Eu vou arriscar também, mano Vamos lá Aqui não dá pra abrir Vou ter que seguir os caminhos aqui, cara Peguei Aí, é Se o Tchoke vier, é melhor correr Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Peguei também outra coisa aqui Deixa eu passar Gente, o negócio aqui é tentar sobreviver O Tchoke, ele é muito rápido Ele me pegou de primeira Opa, opa Eu tô ouvindo barulhos Eu ouvi barulhos aqui Eu espero que não seja o Tchoke Sai pra lá, boneco do mal Ih, galera Deixa eu passar Deixa eu sair daqui de dentro Tomara que eu não tope de cara com o Tchoke, mano Ah, é É um duto de ventilação, cara Deixa eu descer aqui Uau Cadê? Tomara que eu não tope de frente com ele Tomara que eu não tope de frente com ele Ai, ai, ai Agora eu tô sozinho aqui E não consigo achar ninguém Tem alguém pra ajudar o mano? Ah, me pegou Eu fui atrás dele Hip, já era, mano Eu já tava ferido já Será que eu fui o último a ser pego, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, a galera tá toda aqui, olha Acho que ficou só alguns lá Eu dei vacilo demais Eu fui em cima do Tchoke, cara Agora, do jeito é eu curti uma fogueira aqui Sentar aqui de boa Esperar começar mais uma rodada Eu não acreditei Que eu fui pego daquele jeito Eu próprio fui atrás do Tchoke Ó, tá escolhendo novamente, gente Tá escolhendo novamente Será que vai ser eu que vou ser o Tchoke agora? Ih, não foi Não foi eu, mano Ah, risadinha do mal dele Olha ele aí, gente Olha ele aí Ai, ai, ai Vamos lá Eu queria ser o Tchoke dessa vez Mas não consegui ser de novo Escape do Tchoke, galera Opa, opa Dá pra passar aqui Deixa eu seguir essa menina aqui Que aí eu tenho uma chance a mais Pelo menos na primeira casa Nós já saímos já Deixa eu ver a hora que essa menina tá indo Aquela hora, galera Eu fui em cima do Tchoke certinho Não sei o que aconteceu comigo Opa Ai, foge 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 Pegou a menina Pegou a menina É melhor você fugir, João Batista Não espere por ninguém Ele tá lá do outro lado da rua, galera Deixa eu castar um lugar pra mim aqui O problema é que a gente fica apavorado Deixa eu tentar entrar pra casa adentro Eu não vou querer ficar aqui, não Eu não vou querer ficar aqui fora, não Eu fui em cima dele Eu vi ele pegando a menina, cara Eu tô sozinho aqui Ah não, tem uma menina aqui, ó Tem uma menina aqui Será que você foi pega? Vou ter que esconder Vou ter que esconder Eu não quero ser pego por ele, não, gente Ó, aqui dá pra ficar escondido Ó, beleza Dentro do armário ele não vai me achar É melhor eu sair daqui, galera Uh, a menina tá aqui Achei que você era o Tchoke Eu senti a tela vermelhando Tem uma menina bem escondidinha Tá dentro do carro aqui, olha Ai, acabei de ver ele Ele tá bem ali, olha Ele tá bem ali, ele tá me procurando Eu vou ficar aqui junto com a menina Ele é muito rápido Fique quietinho, menina Eu tô vendo ele daqui, ó Você vai chamar a atenção dele Ó, tem alguém rastejando ali Só que não dá pra ajudar agora Ele tá vigiando, galera Aí ele lá, olha Corre, menina, corre Corre Agora só você, João Batista Foge Foge daí Ele tá quase me pegando Ele tá atrás de você Gente, eu tenho que ser rápido Ai, me pegou Ele é muito rápido, cara Não dá pra fugir dele Nananina não Pode esquecer Ai, tem alguém aí pra ajudar o humano? Me ajude Tá acabando meu nível Vem, menina, vem Vem Isso, beleza Valeu Uh, já era, seu Choke Agora os Opa, ele tá ali, ó Ele se escondeu Foge, galera Vem pro lado de cá dessa casa Foge que eu vi ele vindo pro lado de cá Teve um bom samaritano que conseguiu me ajudar Passa pra cá Aqui eu acho que eu tô distante dele, né? Não tem nem uma escada pra subir aqui, cara Ah, essa menina aqui que tava junto comigo aquela hora, olha Muito bem, menina Valeu Você me ajudou Conseguiu me tirar eu das garras do Choke Bonequinho do mal Passa pra cá Ai, meu Deus Aí Eu tô ouvindo barulho Quando a gente ouve barulho eu sei que ele tá perto Saí de perto de novo Deixa eu ver se tem alguém aqui pra trás Deixa eu ficar aqui Eu vou ficar em cima do carro Aqui em cima do carro eu vou conseguir fugir dele, cara Tá mandando eu fugir pra lá Foge, ó Foge Ai, ai é Deu errado Deu errado Deu errado Foge pra cá Foge, foge, foge Você tá indo bem Ele tá vindo atrás de você Cara, eu tô escapando dele por pouco Eu preciso de ajuda Ele tá rodando por aqui, olha Ok Já era, galera Já era Não, 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 não Foi triste Mas ele venceu Gente, foi muito bom esse jogo do Roblox Eu gostei demais Escapando aqui Ainda mais a gente ouvindo a trilha sonora Que tá passando aqui pelo fone, mano Uh Dá uma adrenalina tremenda Então é isso aí, galera Tchau pra vocês E até a próxima Tchau Tchau